Fala galera, aqui é o Bazzai trazendo mais um vídeo, dessa vez estamos com o jogo Jetty Wanker, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe para não perder nenhum videozinho no canal e novidades dos games. Galera, esse game vai ser um vídeo longo, curto né, quem jogou Lacer Larry? Esse game tem muita referência no jogo dele, você vai ter que conquistar as garotas no caso né, aí tem vários locais aqui ó, temos essa parte aqui né, você vai ter que Deixar a garagem, você começa aqui dentro da casa, eu não posso entrar dentro da casa né, tem umas coisinhas ali que vocês não podem ver, para não dar spoiler, eu não vou tentar dar spoiler em nada, temos alguns cenáriozinhos aqui ó, praticamente você vai clicar em cima das coisas, aí temos esse negocinho aqui e aqui, isso aqui você inspeciona, isso aqui você interage né, Temos um morto aqui no chão aqui ó, temos um morto, essa parte aqui, o jogo vai lançar agora dia 30, aí eu não vou entrar aqui na casa para não dar spoiler tá, senão vocês vão tomar spoiler, aqui posso ir, Pra cá eu não posso, porque vai tomar spoiler do jogo também, mas basicamente acontece coisas estranhas aqui na cidade, você vai ter que descobrir, você vai também tentar conquistar a garota que você gosta né, Só que esse jogo tem essas paradinhas aqui galera, que você vai ter que pegar e ficar, por exemplo, se você apertar aqui, mostra as coisas que você pode interagir né, ok, Primeira igreja, e se você pegar esse item aqui, e arrastar para a coisa aqui ó, ele, você vai ter que interagir assim né, você pode também misturar um item com o outro na sua casa, na mesa de bancada, é interessante essa mecânicazinha né, Porque eu não posso ir, eu não vou porque eu não quero dar spoiler, muita coisa no jogo né, mas é basicamente isso, tem coisa que você vai ter que interagir, eu demorei muito, muito porque você tem que achar velho, As vezes quando você clica aqui, inspeciona, já libera um diálogo novo, ele não interage, porque é pra colocar alguma coisa aqui, não posso colocar isso, esse óculos aqui ó, posso tirar dele, E, mas basicamente eu tô no final do jogo, né, tô no final do jogo, e sobrou três coisinhas, isso aqui, é craftável, só que tá faltando uma paradinha pra craftar, entendeu, Esse daqui também é pra colocar numa paradinha também, só que não tá dando, que tá faltando um ingrediente lá, é estranho né, isso aqui eu usei pra entrar numa paradinha, Lá na cidade tá uma parada bugada né, uma parada de energia bugada, que eu espero que eles consertem agora, dia 30, lançamento, E você vai travar na mesma parte que eu, né, você vai ficar com esses mesmos itens e vai travar, Porque você tem que tá numa parte na cidade, só que tá bugada, é, é energia, você abriu o bago de força e você puxou o negócio lá pra desligar a energia, Só que não desligou e não tá deixando você interagir lá, você vai ter que entrar lá dentro e tem umas ações também né, não tá dando pra ir, Eu acho que agora no dia 30, no lançamento, deve dar né, Porque essas três, essas duas coisas aqui são principais aqui, pro indie game né, você vai ter que usar Isso aqui, você vai ter que combinar com outra coisa, que tá dentro né, o local que eu falei pra vocês que tá bugado, Vai entrar lá dentro, vai pegar uma parte que tem disso aqui, você vai craftar, você vai levar pra outra pessoa, Depois outra pessoa, pra isso aqui ser usado numa partezinha ali, pra continuar a história e tal, Eu achei interessante o jogo, mano, tem muita coisinha bacana, é, bem interessante mesmo, tem, Ó, tem esse, esse cara aqui ó, É, tô finitinho né, Ele é um globo, Se suponha que não devo aceitar coisas de estranhos, Há um que que é uma persona agradável, Por quê? O jogo tem, Aqui ó, Logo de censura, né, Tá ativado, As linguagens aqui, Pode, aqui você pode dar essas coisinhas, Pera, Música, Modo Screen, Não tem português, tem espanhol, inglês, Japonês, Fusso, Nada de inglês né, A moitinha, que ele vai lá fazer o seu pipizinho, O jogo tá muito bacana, cara, A historinha bacana, Às vezes se eu buscou do lanço, Ah, às vezes assim, Só que, Eu senti falta de, Por exemplo, essa casa aqui, Fechada, Pode ser que, Agora o lançamento, É, Coisas, por exemplo, A Double Town, Pra você ir em Double Town, Você vai ter que pegar a bicicleta ali, Eu acho que tá faltando algumas coisas né, É, Você vai ter que encontrar disquetes, No meio do caminho né, Eu já achei, Todos, Todos, Mano, basicamente, Os azirem do jogo, Basicamente, Falta só aquele lugar que tá bugado, Eu não sei, Agora se o lançamento, Eles vão incrementar mais coisas, Mas, Tá muito bacana, Muito, Se você é fã de Lacerary, Você vai adorar esse jogo, Que, Mano, Muito legal, Tem partes engraçadas né, É, Tava vendo assim, Vasculhando, Tem um NPC que eu, Que eu achei no comecinho, Depois ele sumiu, E em versões anteriores do jogo, Ele tava né, Então achei bem estranho, Eu não sei véi, Pode ser que, Tenha mais de coisa da história, Nossa, E só isso, Eu não sei, Dia 30 vai ser lançamento, Eu achei bem bacana, Esse jogo, Se você curte Lacerary, Vai ter que jogar, Aqui tem uma referência, Não vou dar spoiler, Tem um easter egg, Lacerary, Você vai ter que achar, Quando você achar, Você vai entender, Esse jogo se passa, Depois do Lacerary, Eu não vou falar, Quanto tempo, Que isso não é spoiler, Mas esse jogo, Se passa no mesmo mundo, Só que, Anos depois, Pode se dizer, Mas é bem bacana, Se você, Fã de Lacerary, Você tem que jogar, Esse jogo, Obrigatoriamente, Se jogar, E muita referência, Então é isso, Vou ficando por aqui, Quem quiser ajudar, Com a nossa meta, Da RTX 4060, Ou 4070, Depende do quanto, A gente quer, Arrecadar, Na descrição aqui, Vai ter, A parada de donate, Então, A galera, Tá contribuindo lá, A gente tá juntando, A graninha, Pra trocar, A placa de vídeo, Tá, A gente tem que trocar, Pra rodar, Alguns games, Novos, Que, Na GTX 1060, Não tá dando, Tá bom? Então, Se você não for inscrito, Se inscreva, Deixa o like, Compartilha, E até uma próxima.